Tolkien Talk apresenta Histórias Não Contadas Série Especial Gondolin Episódio 3 Um lestense atarracado bateu a porta da cabana atrás de si e seguiu em direção ao pátio. Era dia claro, portanto os orques não estavam à vista. Mesmo assim, a atmosfera deprimente do lugar permanecia. Fosse nas paredes manchadas e sujas ou no ferro e madeira empilhados em montes desajeitados. O lestense passou por um homem magro, sofrendo para carregar um grande balde de água. Este teve de se desviar com todo o seu peso, caso não quisesse ser atropelado pelo guarda lestense. O guarda caminhou mais alguns passos e, imponente, chegou ao pátio central. Num canto, perto da fogueira, um grupo de escravos comia com as mãos em tigelas sujas uma comida pastosa, que retiravam do caldeirão pendurado sobre o fogo. — Ei, Tuor! — gritou o homem. — Chega de moleza! Hora de alimentar os animais e limpar os estábulos! Quando Tuor se virou para responder o guarda lestense, ele já não era mais um menino de dezesseis anos. Estava mais alto e mais forte. Seus cabelos já chegavam aos ombros. E uma barba começava a se formar no jovem rosto. Tuor não respondeu com palavras. Apenas assentiu para o guarda com a cabeça. — Vou passar mais tarde para inspecionar! — Ai de você, se não estiver tudo em ordem! Esbravejou o lestense em ameaça. Depois saiu do pátio, olhando ao redor e procurando outro escravo para atormentar. Um dos escravos, que comia ao lado de Tuor, sussurrou depois que o guarda se fora. — Não sei como Tuo aguentas. Mal chegamos da floresta. Meus braços ainda doem do peso das árvores e do corte da lenha. Sabes que eles só te fazem isso para te humilhar, por causa da casa de Teu pai. Com Tua força, matarias pelo menos cinco deles com as próprias mãos. — Ele acabaria pendurado numa das gaiolas do lado de fora dos muros. — Pare de dar ideias estúpidas ao rapaz, Galmoth. Interrompeu um outro escravo ao lado. — Estupidez é continuarmos vivendo essa vida miserável para fortalecer o nosso inimigo. — Vocês são covardes, Atalder. Prefiro morrer lutando do que aos poucos nesse tormento. Tuor raspou a última porção de comida da tigela com as mãos e comeu. — Eles nos mantêm alimentados e fortes porque somos bons em fazer o trabalho pesado. A maioria dos escravos passa fome e mal tem forças para fazer o trabalho que lhes é designado, morendo tempos depois. — Disse Tuor depois de mastigar. — Sei disso, pois sou eu que levo e jogo seus corpos na vala exterior. Uma rebelião nossa não duraria mais que cinco minutos, com apenas alguns de nós mortos e todos os outros escravos pagando pela nossa desobediência. Hatalder fala com sabedoria. Tuor se levantou, foi até o barril com água e limpou sua tigela como podia. Quando voltou, olhou nos olhos do escravo que queria rebelar-se. — Não vale a pena alimentar tais pensamentos, Galmoth. Tira-os de tua mente antes que te dominem e te destruam. Galmoth olhou Tuor e Hatalder com raiva, mas nada respondeu. — Tuor seguiu para os estábulos. Começou limpando as baias dos cavalos, jogando feno nas manjedouras e acariciando os belos animais, que lhe retribuíam o carinho com movimentos de cabeça. Depois, Tuor foi para a parte do canil, onde os cães de caça já o aguardavam, latindo e abanando os rabos. Tuor cortou vários pedaços de carne crua com osso para eles e também os acariciou. Antes de lhes dar a comida, deu ordens para que todos ficassem quietos e sentados. Os cães obedeceram e Tuor colocou os pratos de comida na frente deles. E só quando ele deu o sinal, os cachorros atacaram a comida. Tuor sorriu satisfeito e foi até a parte final do estábulo. Pegou uma pá e um carrinho de mão e entrou na pocilga fétida e enlameada dos porcos. Tuor, sentado, encostado na parede de madeira da cabana de chão batido, olhava o filete de céu estrelado que aparecia na abertura entre a parede e o teto de madeira e palha. Os outros escravos dormiam, esticados como podiam em cima de tapetes velhos e sujos sobre o chão. Galmoth, que dormia ao lado, acordou e viu Tuor olhando sonhador para o alto da parede. — O que está fazendo, seu tolo? cochichou ele para Tuor. — Vai dormir e recupera as poucas forças que te restam. Eles não terão piedade de ti amanhã. — O que tanto olhas? — As estrelas de Varda, respondeu Tuor tranquilo. Estão muito brilhantes esta noite. Elas trazem força ao meu espírito, assim como o sono revigora o meu corpo. Os elfos dizem que a beleza apreciada alimenta a alma, assim como a comida alimenta o corpo. E necessitamos de esperança, assim como de comida. — Esperança. — Zumbou Galmoth. — Teus amigos elfos só te ensinaram coisas inúteis. — Estás aqui há quantos invernos? — Três? Tuor concordou com a cabeça. — Espera até ficar aqui dez invernos ou mais, como eu. — Continuou Galmoth. — Aqui nada sobrevive por muito tempo. — Nem a esperança. — Galmoth virou-se e voltou a dormir. Tuor continuou a olhar para as estrelas, com o mesmo olhar sonhador. — O som dos machados ecoava no meio da floresta. Tuor, Hataldir, Galmoth e outros escravos mais fortes partiam pedaços de um tronco em pedaços menores, para caberem nos fornos da vila. — Eram vigiados por lestenses bem armados, que estralavam seu chicote ao mínimo sinal de conversa ou relaxamento no trabalho. — De repente, Tuor parou de cortar, ficando em pé e esticando as costas com uma expressão de dor. — Um dos lestenses veio em sua direção, com o chicote pronto para ser usado. — Mas ele não teve tempo de erguê-lo. Tuor, num movimento rápido do machado, o matou com apenas um golpe. — Os outros lestenses vieram correndo em auxílio do companheiro, atacando ao mesmo tempo. — Mas Tuor era mais alto, mais forte e mais rápido que qualquer um deles. — E um a um, eles tombaram ao fio de seu machado. — Os outros escravos olhavam a cena estupefatos, sem acreditar no que acabara de acontecer. — Estás livres! — disse Tuor a eles. — O povo da vila não receberá castigo por nós, pois longe e fora de seus limites foi meu ataque. — Não posso libertá-los do jugo de Lorgan, mas a voz dou a liberdade. Usai-a como vos aprouver. — Eis que Lorgan virá atrás de mim. Portanto, vós seguireis para o sul, enquanto eu sigo para o norte. Eles vos deixarão e perseguirão a mim. — Ide enquanto tendes tempo. — Os escravos não esperaram um segundo comando, e, sem agradecer ao se despedirem, correram mata dentro. — Apenas um ficou. — Galmut. — Retiro o que te disse tempos atrás. — Tu não és covarde ou fraco como eu pensava. — Os elfos te ensinaram bem. — Cuida-te para que não te aprisionem novamente. — Devolveste minha esperança hoje, e por isso eu te agradeço. — Adeus. — Com essas palavras, Galmut colocou a mão no peito e fez uma breve reverência. Tuor fez o mesmo gesto. Em seguida, os dois correram em direções opostas, sumindo na floresta. Tuor começava a subir um aclive pedregoso, com altos omos e pinheiros. Já conseguia ouvir os latidos dos cães de caça de Lorgan se aproximando. Parou, tirando um pequeno saco de estopa que estava amarrado em sua barriga. Quando os cães o alcançaram, logo o reconheceram, e abanando os rabos, o receberam alegres. Tuor deu carinho a cada um deles, e com um comando de sua mão, eles sentaram diante dele. Então Tuor desenrolou o saco de estopa e pegou os pedaços finos de carne fresca que estavam nele. Tuor, jogou um para cada cão, e a um segundo sinal de sua mão, eles voltaram correndo floresta abaixo. Tuor sorriu e voltou a subir pelas pedras. Fora o som dos filetes de água, o silêncio reinava nas cavernas de Androd, quando Tuor lá chegou. Não havia mais elfos morando ali, e Tuor caminhou pelo lugar vazio, à procura de algo que lhe pudesse ser útil. Encontrou uma lança, igual a que ele usou no passado, e um arco menor com aljava e flechas. Ele ainda tinha o machado dos lestenses, que ele trouxera consigo, e isso teria que ser o suficiente para sobreviver nas montanhas. Tuor fez uma fogueira, pegou alguns potes de tempero e um pequeno caldeirão, que haviam sido deixados para trás pelos elfos. Desenrolou o último pedaço de carne do saco de estopa que ele havia guardado para si, e fez um gostoso ensopado. Depois de comer e fartar-se, encostou-se na parede de pedra, ouvindo o cantar das águas e o crepitar do fogo. Varda e Ulmo parecem estar olhando por mim, sussurrou Tuor em gratidão. De súbito, ele percebeu, escondido em um canto, um amontoado de coisas cobertas por um lençol ennegrecido. Quando Tuor tirou o lençol, seu semblante era de grande alegria. Entre os vários utensílios domésticos, estava uma harpa, um pouco menor do que a antiga que ele usou. Tomou-a nas mãos como se tivesse encontrado um tesouro de grande valor, e sentando-se novamente, começou a dedilhar as cordas. Assim, uma singela melodia se uniu ao crepitar do fogo e o cantar das águas. Dois mensageiros lestenses passaram em corrida urgente pelo portão da fortaleza de Lorgan, e pararam diante da grande cabana, receosos para entrar. Já se passaram quatro anos desde a fuga daquele Tuor, filho de Hador, e ele ainda nos causa tribulações. Espero que Lorgan não separe nossas cabeças de nossos corpos ao ouvir as novas. Vá na frente, disse um dos mensageiros ao outro. Eu não. Vá você na frente, respondeu o outro mensageiro com medo. Depois de um empurra-empurra que parecia não terminar, um guarda os viu, indo em sua direção, os obrigando a entrar. — Como assim? Ele matou a todos no acampamento! Gritou Lorgan de sua alta cadeira, jogando sua caneca de cerveja num dos lestenses mensageiros, que teve de desviar para não ser acertado. — É como lhe disse, meu senhor, ele caiu sobre nós como um relâmpago na noite. Nem orque nem homens sobreviveram. Há apenas alguns poucos, como nós, que conseguiram fugir. Falou o outro lestense mensageiro, tão temeroso quanto o primeiro. Lorgan se levantou bufando, caminhou até uma das mesas do salão, pegou o atiçador de brasas da lareira e, em fúria descontrolada, atacou a mesa com o atiçador, lascando boa parte da superfície. Quando finalmente aplacou sua ira, jogou o atiçador no chão e voltou à sua cadeira alta. — Quatro invernos! Quatro longos invernos! E ninguém consegue pegar aquele maldito fujão! Vocês escaparam porque são covardes e inúteis! — Vos jogaria nas jaulas, do lado de fora, para apodrecerem. — Mas graças àquele foragido infeliz, minha baixa de homens e orques não me permite vos dar o castigo que merecem. Quero que ajuntem os melhores homens da região e subam a montanha e, dessa vez, matem aquele desgraçado! Um dos mensageiros engoliu a saliva, tremendo e tentando buscar coragem para falar. — É, meu senhor, ninguém mais quer subir para as montanhas. Além do filho de Hador, há também os elfos. Não sabemos quantos ainda estão no norte. Nem os orques arriscam mais subir para lá. Lorgan bateu a mão com força no braço da cadeira, soltando um grunido de insatisfação, fazendo os mensageiros saltarem de susto e temor. — Pois bem, disse Lorgan depois de respirar fundo. — Vão a todas as vilas da região e espalhem a notícia. Lorgan, senhor do norte, oferece a recompensa de quinhentas peças de ouro para aquele que me trouxer a cabeça do filho de Hador num espeto. Um elfo olhava as planícies perto da entrada das cavernas de Andra. Estava sentado em cima de uma pedra, ao lado de uma nascente. Espirais de fumaça escura subiam em várias partes no horizonte, indicando onde havia uma vila ou cidade murada. — Podes achegar-te, amigo dos elfos. — Disse o elfo sem se virar. — Vi-te chegando desde as árvores do outro lado do bosque de pinheiros. — A visão dos elfos é algo que sempre me assombra. — Respondeu Tuor, saltando de uma pedra e sentando-se ao lado do elfo. — Sou Tuor, filho de Huor, da casa de Hador. — Handir, dos elfos cinzentos, errantes nas terras do norte. — Imaginei que fosses o proscrito que fugiu da escravidão de Lorgan, o lestense. — Teus cabelos dourados revelam tua origem. — Tens feito grande prejuízo ao povo do leste. — Teus feitos se espalham, mesmo o Lorgan ameaçando cortar a língua de orques e servos. — Por mais que me agrade vingar meu povo pelo mal que sofre, na verdade percorro as terras em busca do portão dos Noldor. — Sabes onde ele se encontra, Handir? — Não. — Só alguns poucos, que mantinham amizade com os Noldor que vieram do oeste, sabem sua localização. — Mas espero que o encontres. — Tua filha de rua. — Pois será breve tua vida se continuares nessas terras. — Lorgan colocou o preço alto pela tua cabeça, e o ouro pode trazer a coragem que falta aos homens para caçar-te com mais afinco. — Não conseguirás ser o mais forte por muito tempo. — É agora o início do ano, e o inverno não tarda. — Aconselho-te a continuares tua busca, e que Urmo te guie a um bom fim. — Amigo dos elfos. — Não queres buscá-lo comigo, Handir? — Nada mais há nessas terras para mim ou para ti. — Nasci e cresci nesse lugar. — Aqui vivo e luto. — E daqui partirei para os salões de mandos, quando minha sorte no combate ou na fuga acabar. — Mas a ti digo, vai, e não olhes para trás. — Tuor concordou com a cabeça. — O elfo levantou-se, fez um sinal com o braço no peito. Tuor repetiu o gesto sentado. Handir então sorriu, e desceu pela floresta, indo para o sul. Tuor ficou sentado ali por muito tempo, em completo silêncio e solidão. O sol começou a descer no fim do horizonte, enchendo o céu e a terra com as cores vivas do entardecer. Então, inesperadamente, sentiu em seu coração o desejo de não mais esperar, e partir naquela mesma hora. — Deixarei agora a cinzenta terra de minha família que não mais existe, e irei à busca de meu destino. — Mas para onde me voltarei? — Há muito tempo procuro o portão, e não o encontro. Então, Tuor, querendo aplacar sua angústia, sem se importar com o perigo de ser ouvido, tomou sua harpa e tocou, murmurando uma antiga canção élfica do norte, destinada a animar os corações. À medida que a canção era entoada, a nascente ao lado começou a borbulhar, formando um grande volume de água, a ponto de transbordar e virar um regato ruidoso descendo em meio às pedras. Tuor parou de tocar, assombrado. — Alcidal, rei de segui-lo, e ele me levará ao lugar que tanto anseio. Assim, Tuor desceu as montanhas de Mithrim, seguindo o regato pelas planícies de Dorolome no norte. Por três dias caminhou, sem ser visto ou ouvido pelo inimigo, sem caçar ou comer, bebendo apenas da água do regato, que o mantinha alimentado e forte, como que por encantamento. No final do terceiro dia, Tuor chegou às montanhas do lado oeste de Hitlum, às Ered Lomin. Tuor nunca havia ido tão longe, e aquelas terras lhe eram completamente desconhecidas. A torrente seguiu por um leito escavado, enquanto Tuor subia uma encosta pedregosa. Quando caía o sombrio terceiro dia de viagem, Tuor chegou a uma parede de rocha, e nela havia uma abertura em forma de um grande arco. Ali, a torrente entrava e se perdia em sua escuridão. Tuor sentou numa pedra, cansado e triste. — Assim, desta vez, sou traído pela minha esperança. O sinal nas colinas só me trouxe a um negro fim, numa parte da terra onde nunca estive e não conheço, para ser abatido por meus inimigos. Tuor passou a noite ali, sem coragem de acender uma fogueira, vigilante, esperando um ataque a qualquer momento. Um vento ruidoso vinha do leste, anunciando a proximidade do inverno, e quando já o sol pálido despontava entre as névoas das montanhas de Mithen, muito longe no norte, Tuor cochilou. Mas logo foi acordado pelo som de vozes, e olhando para baixo, viu dois elfos subindo por degraus esculpidos nas pedras, dentro da parte rasa do regato, que Tuor não havia visto quando chegou, por conta da penumbra do anoitecer. Tuor pôs-se de pé e os chamou em língua élfica. Os dois elfos, de pronto, sacaram suas espadas e saltaram na direção de Tuor, que apenas os esperou parado. Viu que eles trajavam mantos cinzentos e por baixo usavam cotas de malha. Mas quando chegaram, eles embanharam suas espadas e lhe falavam com cortesia, pois viam que Tuor lhes esperava sem ameaça. Eu sou Gelmir, este é Arminas, do povo de Finarfin. Não és tu um dos Edain, que moravam nessas terras antes das Nirnaeth? Creio que sejas da gente do povo de Hador, pois assim o declara o ouro da tua cabeça. Sim, sou Tuor, filho de Huor, filho de Galdor, filho de Hador. Mas agora desejo deixar esta terra, onde sou proscrito e sem família. Então, se queres buscar os portos do sul, teus pés já te guiaram para o caminho certo, disse Gelmir. Foi assim que pensei, pois segui uma súbita nascente que me guiou até aqui. Mas ela desapareceu nas trevas ali adiante, e não sei mais para onde ir. Pelas trevas pode-se chegar à luz. Mas, observou Gelmir, porém andar-se-á ao sol enquanto for possível, contrapôs Tuor. Mas tu pertences a este povo. Diz-me, onde fica o portão dos Noldor? Busquei-o por longo tempo, desde que meu pai adotivo Anael dos Elfos Cinzentos dele me contou. Os dois elfos se olharam e sorriram um para o outro. Então Arminas disse, Tua busca terminou, pois nós mesmos acabamos de passar por este portão. Ali está, a tua frente. Arminas apontou para o arco onde entrava o regato. Vem agora. Pelas trevas chegarás à luz. Nós mostraremos o caminho. Mas não podemos guiar-te longe, pois fomos enviados de volta às terras de onde fugimos, com demanda urgente. Mas não temas, acrescentou Gelmir. Um grande destino está escrito sobre tua fronte, e ele te conduzirá para longe destas terras. Na verdade, segundo creio eu, até para longe da Terra-média. Então, Tua seguiu os dois elfos Noldorim, descendo os degraus e caminhando na água rasa e fria, até chegarem às sombras do outro lado do arco. Então, Gelmir tirou uma das lanternas dos elfos, e ela emitiu uma luz azulada, que Gelmir suspendeu sobre a sua cabeça, erguendo o braço. Tuor percebeu que o rio começava a descer repentinamente, entrando em um grande túnel. Mas ao lado do seu curso, escavado na rocha, havia longas escadarias que se estendiam em descida para uma treva profunda, fora do alcance do facho da lanterna. Quando eles alcançaram a base da corredeira, Tuor se viu sob uma grande cúpula de pedra, e ali o rio caía em uma longa cascata e um intenso ruído ecoava na abóboda. Embaixo, as águas entravam em um outro túnel, que se perdia em uma nova escuridão. Lá no alto, ao lado da cascata, os elfos pararam e se despediram de Tuor. — Agora devemos retornar e seguir nossos caminhos a toda pressa. — Disse Gelme. — Pois questões de grande perigo estão avançando em Beleriand. — Chegou então a hora em que Turgon há de se mostrar? — Perguntou Tuor. Os elfos olharam para ele com espanto. — Esse é um assunto que diz respeito aos Nollor e não aos filhos dos homens. — Disse Arminas. — O que sabes de Turgon? — Pouco — respondeu Tuor. — Exceto que meu pai o ajudou a escapar das Nirneth e que em sua fortaleza reside a esperança dos Nollor. Porém, não sei porquê, seu nome sempre se agita em meu coração. E se eu pudesse fazer o que desejo, iria em sua busca, em vez de trilhar este escuro caminho, a não ser que talvez esta estrada secreta seja o caminho até a sua morada. — Quem há de dizer? — Respondeu Arminas. — Pois uma vez que a morada de Turgon está escondida, também estão os caminhos até lá. Não os conheço, apesar de tê-los buscado por muito tempo. Mas se os conhecesse, não os revelaria a ti, nem a nenhum dentre os homens. — Ouvi dizer que a tua casa tem o favor de Ulmo, o senhor das águas. Interveio Gelmir. E se o conselho dele te conduzir a Turgon, então há de lá chegar. Não importa que caminho tu tomes. Segue agora a estrada a qual a água te trouxe e não temas. Não há de caminhar por longo tempo nas trevas. Adeus. E não penses que nosso encontro foi por acaso. Pois o senhor das águas ainda move muitas coisas na terra. Hanar Kaluva Teliana. Com essas palavras, os elfos deram a volta e retornaram, subindo a longa escadaria. Tuor se manteve imóvel até que a luz da lanterna se perdesse. E ficou sozinho, em trevas mais profundas do que a noite, ouvindo o som da cascata. Então armou-se de coragem, encostou a mão esquerda na parede de pedra e avançou, tateando, devagar de início e depois mais depressa, conforme seus olhos se acostumavam com a escuridão. Andou por muito tempo naquela passagem escura ao lado do rio. Quando já a exaustão o começava a dominar, ele viu uma luz distante à sua frente. Então apressou-se e chegou a uma fenda alta e estreita e seguiu a torrente de água entre as pedras inclinadas, saindo para um dourado encadecer. Ele havia chegado a uma profunda ravina com paredes altas e escarpadas que se estendiam em linha reta para o oeste. Diante dele, o sol poente iluminava as paredes da ravina com um fogo amarelo e as águas do rio reluziam como ouro, quebrando e espumando sobre muitas pedras reluzentes. Tuor encontrou uma trilha por baixo da parede sul, onde havia uma praia longa e estreita. Ele reuniu suas últimas forças e, cheio de esperança, caminhou até a noite chegar e o rio prosseguir invisível, a não ser pelo brilho ocasional das estrelas refletida em poças escuras. Tanto pela pouca visibilidade quanto pela exaustão, Tuor escolheu descansar e dormiu, pois não sentia medo ao lado daquela água onde corria o poder de humo. Quando o dia chegou, Tuor bebeu das águas, matando tanto a fome quanto a sede e seguiu adiante. Nos lugares onde a água espumava entre as rochas ou se precipitava em súbitas cascatas pela manhã e ao entardecer, formavam-se arco-íris de um lado a outro da torrente. Vou chamar esta ravina de Kirit-Ninjach, a fenda do arco-íris, falou Tuor consigo mesmo, pois as águas tecem arcos de cores como nunca vi igual. Assim, Tuor viajou lentamente por três dias, bebendo a água fria sem desejar comida. Mesmo vendo vários peixes nas águas límpidas que brilhavam como prata e ouro, ou reluziam em cores semelhantes às do arco-íris na névoa acima. No quarto dia, o canal se tornou mais largo e em vez de altas paredes, colinas menores o acompanhavam dos dois lados e delas, cascatas brilhantes, se derramavam nas agora profundas e caudalosas águas do rio. Tuor sentou-se ali e por muito tempo contemplou aquele lugar maravilhoso. Até que a noite chegou e na escura faixa de céu lá no alto brilharam estrelas brancas e frias. Tuor então tomou sua harpa e tangeu suas cordas. O som de sua canção ecoou nas pedras e se multiplicou, ficando mais alto que o ruído das águas. Então, se misturando ao som da música, Tuor começou a ouvir o clamor das vozes de um grande povo e o barulho de coisas grandes sendo queimadas. Os sons de um passado longínquo e triste. Com isso, Tuor se assustou e interrompeu a canção. Assim, os sons se perderam na noite e fez-se silêncio outra vez. Então, em meio ao silêncio, ele ouviu lá no alto um estranho grito. Mas não sabia de que criatura tal grito provinha. É uma voz de fata? Se perguntou Tuor. Não, é um bicho pequeno que geme nos erros. Tuor escutou o grito mais uma vez. Certamente é o grito de uma ave noturna que não conheço. O som parece triste, mas é como se ele me chamasse e me sinto inclinado a segui-lo. Mas não arriscarei na noite escura. Escolho descansar e ver o que o dia me trará. Tuor não sabia, mas ouvir o som de três grandes gaivotas, o que indicava que ele estava se aproximando do grande mar. Na manhã seguinte, enquanto bebia da água do rio, ouviu os mesmos gritos sobre sua cabeça. Erguendo o olhar, viu três grandes aves brancas descendo pela ravina. Eram novamente as gaivotas. Ao passarem por cima dele, elas gritaram alto. Então, Tuor seguiu-as. Escalando um penhasco à sua esquerda, pôs-se de pé quando chegou no alto e sentiu um forte vento vindo do oeste, que lhe batia no rosto e balançava seu cabelo. Ele inalou aquele ar novo. Isso eleva o coração como beber vinho fresco. Tuor, então, continuou seu caminho, buscando ver novamente as aves que perderam de vista depois de chegar ao topo da ravina. Um tempo depois, ele ouviu o som ruidoso de muitas águas, como se elas se revolvessem e lutassem entre si. Tuor seguiu naquela direção e viu, assombrado, um canal estreito repleto de grandes águas. Era uma maré incontrolável que atrás de onde Tuor estava se chocava com o rio que vinha em direção oposta. Amarelo estava com o rio que ainda queria prosseguir, mas uma onda como se fosse uma parede incendiou, chegando quase ao topo do penhasco, coroada de espuma branca e cristalina voando ao vento. O rio foi forçado a recuar e a maré entrou, subindo o canal com um rugido, afogando-o em águas profundas. E o rolar das pedras era como um trovão, à medida que a onda passava. Eu estaria lá embaixo agora, se não fosse pelas aves, assustou-se Tuor. Elas salvaram minha vida. Vou para longe da fúria das águas. Não estou mais seguro aqui. Tuor, então, seguiu na direção de terras acidentadas, desprovidas de árvores. Era varrida por um forte vento que fazia a erva e o capim se inclinarem. Vagou por dias e noites naquelas terras e não teve fome graças ao seu cantil que ele enchera com a água do rio antes de subir o penhasco. Tuor andava com dificuldade, usando seu braço para proteger o rosto do vento forte. Depois de alguns passos, o vento subitamente acalmou e Tuor abaixou o braço que lhe atrapalhava a visão. seu semblante estava agora assombrado e maravilhado com o que via. Diante dele estava o grande mar, Belegaer, os cem margens. Tuor se encontrava na borda gramada de um penhasco. Este se estendia até onde a vista alcançava, formando uma longa costa. lá embaixo o mar batia com fúria nas paredes rochosas. Tuor ergueu os braços e gritou, como o menino que encontrou seu lar depois de estar perdido. Ele chegou à borda da Terra Média e seu anseio pelo mar enchia-lhe o coração. Média Média